E sexo é o tema do livro mais lido do ano passado, 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey. Leram? Tem que ler. Tem que ler. Um sucesso mundial que contava, conta a história de um casal viciado em sexo, particularmente no género sadomaso. Muita gente leu, mas muita gente não leu, e é por isso que aqui no 5 vamos explicar um bocadinho melhor estas personagens de uma obra que a crítica especializada apelidou de porno para donas de casa. O que é que vai acontecer? Basicamente, vamos ver as mesmas situações sob duas perspectivas. Ou seja, como é que as coisas acontecem na vida real e como seriam se estivéssemos no romance. É a estreia de Sombras de Grey, para Totós. Boa tarde. Como estão? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. E os meninos? Como é que estão? Na vidinha? É um belo dia hoje. Vai-te vaciar? Oi. Oh, que querido. Pelo dia dos namorados. Oi. E aí E aí Música E Daniel, sombras de graça Recentemente, o país e o mundo ficaram a saber que em Viseu, um dos melhores sítios para se viver, há um bairro, o Bairro Vermelho, onde se trafica sexo, gozo para alguns, choque para muitos, uma realidade que não deixa ninguém indiferente. É uma situação vergonhosa. O que se passa neste bairro é uma situação vergonhosa, menina. Vergonhosa. E a Câmara não faz nada. A Câmara não faz nada, as autoridades não intervêm e eu que estava sabendo é que isso vai parar. As autoridades não fazem nada. Não fazes nada, as autoridades. Percebe, menina? Estão à espera de quê? Que haja violência? Que haja um problema sério mesmo? É a pergunta que eu faço. Nós temos de lidar todos os dias com esta situação, que cada vez piora. Cada vez piora. É a pergunta que eu faço. E enquanto não há violência, enquanto ninguém fez nada, pois é pior. Os nossos filhos têm que lidar com esta situação todos os dias. O senhor está, portanto, contra a prostituição neste bairro. Não, menina. Eu estou contra o estacionamento selvagem que se faz neste bairro. O estacionamento é segundas e terceiras e quartas filas. Percebe, menina? As pessoas são... Eu sei dizer que eu saio de casa às vezes para pegar na minha viatura e tenho o carro trancado. Percebe? De maneira a se ponte-se que eu não consigo abrir a porta. Ponte-se que eu não consigo abrir a porta. E as pessoas não têm respeito nenhum por isso, porque está a passar. Percebe? Outros encontram nelas verdadeiras musas improváveis e por isso lhes dedicam muitas eternas sernatas. Lina, estás à janela em Viseu. Estás toda nua. Não vou daqui embora sem levar. Uma f*** boa sem levar. Uma f*** boa sem levar. Uma f*** dela em Viseu. Estás toda nua, menina. Estás à janela. E aí? O que é isso? 3 vezes 9, 7 Custódia Travaços, a professora da escola primária de Corral de Moinas foi ontem violentamente agredida com uma fia no nariz pelos alunos Segundo testemunhas, tudo aconteceu depois do lanche quando os miúdos se revoltaram por não haver mais bolicaus e entraram numa onda de violência que resultou na agressão à professora Isto depois de terem enfiado a cabeça do professor de ginástica no cesto de basquetebol com ajuda de dois martelos Até à hora deste Telo Rural a escola continua controlada pelos alunos que exigem mais bolicauses 6 quilos de donuts e zabalês para assar Vamos já em direto para a entrada da escola onde se encontra o nosso repórter Sabino Rui Aliás, não é para a entrada, tive agora a informação que é mesmo para o interior da escola onde Sabino Rui conseguiu entrar Sabino, tu que conseguiste finalmente entrar na escola estás com os alunos e seus pais, não é verdade Sabino? É verdade que em Izesto, aqui à porta da escola, em Corral de Moinas onde os alunos continuam com este protesto acompanhados pelos pais que pelos vistos também os apoiam nesta revolta Eu vou tentar falar com alguns pais O senhor, o senhor como é que o senhor se chama? Alcino Remela, sou o pai do Ruben Victor E também apoio o seu filho nesta luta? Pois com certeza que apoio porque eles agora com esta mania saudarem comida saudável aos garotos agora saudam seladas e peixinhos não é peixinhos? E toda a gente sabe quem come seladas e peixinhos são os maricas Não é? Estou a falar bem? Estou a falar bem? Portanto, estou a fazer das nossas crianças uma canvada de maricas Estás a perceber? E mais, e mais? Eu não acabei de falar No outro dia estava em casa a ver o futebol com o meu filho e vi-me ele assim Paisinho, olha, vou lá para cima para o quarto era novela Era novela Mas o que é? Estou-me a tornar um miúdo no maricas Mas acha que alguma coisa acha que alguma coisa justifica agredir uma docente? Homem, se ela fosse docente ela não aparecia aqui na escola Está a perceber? É isso que eu estou a dizer Porque eu eu nem quero falar porque eu sei coisas dela que aquilo vai lhe a Nossa Senhora Jesus Cristo porque eu sei coisas dela que se eu uma mulher uma mulher que dorme à noite sem cuecas na cama Porca! Essa é uma porca! Porca! Mas como é que o senhor sabe que ela dorme sem cuecas? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Não aparecia carascaro homem se fosse uma mulher de centro porque estava aqui os pés, pá Não estava aqui os pés, pá Uma mulher uma mulher que gosta de fazer amor vestida de padeira Mas que é isso? Mas onde é que isso está? Na cabeça de uma pessoa, pá Mas como é que o senhor sabe essas coisas? Como é que eu sei? Olha, olha Não aparecia caras cor é o coisinho dele Está a perceber? Se ela fosse se ela não botava aqui uns pés e isso dá uma mulher uma mulher que vai que vai fumar para a varanda toda nua, pá À noite a fumar a fumar na varanda Mas como é que o senhor sabe tudo isso? Como é que o senhor sabe tudo isso? Como é que... Vamos Como é que eu sei? Como é que eu sei? Não aparecia carascar ela Mas você não anda Se ela fosse uma mulher que se ela não aparecia caras Não aparecia caras Pai cá É sua porca E depois desta antepassada Moura Depois da antepassada Moura quem continuou o fado foi a sua descendente Maria Severa Desgraçava Sempre que era era fadista, não é? Maria Severa era fadista Não Não era Era pura instituta Ah O que é que isto tem a ver com o fado? É... Tem muita coisa Sim Porque ela era proprietária de um bar e de Alterne Ah Onde iam muitos senhores de fado e gravata Ah Ai filho De pavos a léguas Quando cá apareciam lá da Alterne Esses senhores de fado e gravata Eu dizia logo às meninas que aquilo ou eram fadistas ou eram árbitros que vinham a levantar o ordenado E o fado a mim sempre me correu nas veias Ao contrário dei a minha análise que tinha outras coisas a correr e Ai filha Cala-te boca Meu nome é Severa e sou da vida E canto o fado sempre ao microfone Mais vale ser fadista e ser perdida Do que meter a boca no trombone A história dos desgraçados e do fado O que é que me pode assim? Vem uma desgraçada a abrir a primeira casa de fados Sim Do país A famosíssima Sim Huerta desgraçada Ah Olha A casa de fados chamava-se Estás aqui Estás a comer dos cornes Era uma casa muito conhecida Passaram por lá muitos fadistas E alguns Dict Até entraram e tudo Olha Mas posso dizer que fui eu a grande responsável pela emancipação do fado Vês? Tanto que fui eu que dei a mão a uma rapariguinha que por lá apareceu que se não me falha a memória chamava-se Amália Cantava bem a miúda pá Cantava bem Não tinha a voz de uma Ana Malhoa Mas cantava bem Vá lá Mostra então que sabes cantar Odeio tipo sonsos indolentes Tapanho a querer desafinar Voltas para casa com menos três dentes Ande cá o pai Ande cá o pai Eu sou homem do mar Eu aprendi muito com o mar Também fiz surf muitos anos Eu também já me diquei ao surf Com prancha também eu O mar é que paga a gasolina Quando não está a seguir está a descer Ande cá o pai Ande cá o pai Ande cá o pai Não vais para a água Ande cá Ande cá Aí tu afogas Ande cá Ande cá o bicho Não deixa estar não bem Não bem Deixa estar Não é preciso Internet Isto é para maricões Comigo tem que ser É ficar teclado Mas é frente a frente Teclado por teclado Isto do amor É como a Coca-Cola Tem que ter gás Olha Ande cá o pai Olha Ande cá o pai Olha Faz-me um like Você está a passar ou o quê? Faz-me um like Olha É que tem vídeo Passou-se Vai lá É uma primeira abordagem Está-se a nada Está tudo bem Está tudo bem Isto é normal Isto é muito simples Isto é uma questão de números Isto A água para estar morna Tem que ter a quantidade certa De quente e frio Ela agora há de ir para casa E vai ficar a pensar nisto Depois é quando ela quiser Porque isto É como os táxis É só mandar parar Faz a coisa É um burinho Sim Que giro Pronto Pronto Ó Pronto 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 Sim Pronto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL